Odai, é o seguinte, eu sei que você está em frente à Delegacia de Polícia Civil, porque tem informações de, infelizmente, mais um caso de violência doméstica. Qual foi dessa vez? Conta pra gente. Exato, Rúdi. Infelizmente, mais um. Parece que a cada dia a situação piora aqui em Três Lagoas, em todo o Brasil. E olha só, desta vez, por volta da meia-noite, a polícia foi acionada ali no bairro Ecoville 1 para justamente atender uma ocorrência de violência doméstica, que foi denunciada por moradores ali, por vizinhos. E um homem de 30 anos espancou a sua ex-parceira de 27 anos. A polícia chegou lá, ela estava com o nariz sangrando muito, tinha sangue na parede, ela tinha lesões por todo o corpo. As informações do boletim de ocorrência é que este homem chegou embriagado na noite de ontem e começou a discutir com ela e depois esconcou. Ele socou ela por várias vezes no rosto. Quando a mulher caiu, depois disso, ele ainda teve a coragem de dar vários chutes contra a barriga e também contra o rosto dela. Provavelmente, neste momento, é a hora que machucou o nariz, não se sabe se quebrou ou não, mas sangrava muito e o sangue chegou a jorrar pela parede. E tem informação ainda que, além de tudo isso, como se não bastasse, ele tentou esganar a mulher. A informação que a mulher passou à polícia, quando a polícia chegou no local, é de que eles já estavam separados há cerca de seis meses, mas ainda estavam morando juntos no mesmo apartamento. E ontem, então, infelizmente, depois ele chegou alcoolizado e aconteceu essa discussão. Mas, na informação prestada à polícia, a mulher disse que as discussões já aconteciam em outros momentos e por isso que foi ocasionada a separação. Ele foi pego em flagrante, ele confessou, admitiu toda a versão que a ex-parceira contou aos policiais e ele foi conduzido ao presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. É uma situação revoltante, principalmente para essa jornalista mulher relatar um fato deste tipo, porque para um homem que se preze ler um tipo de notícia dessa, ver um tipo de situação dessa, já deve ser revoltante. E para nós, que somos mulheres, não tem como ter imparcialidade num momento desse, porque, como um homem que conviveu com uma mulher por vários anos, tem a coragem de fazer isso. Ele socou, ele esganou e ele chutou ela por várias vezes. Ele poderia ter cometido um feminicídio, ela poderia ter vindo a óbito. Eu peço até desculpas, porque não tem como ser imparcial num momento desse, porque é muito revoltante. E a cada dia, a gente vê mais e mais notícias neste sentido. Eu volto com você aí no estúdio, Rudi. Dai, não precisa pedir desculpa não, viu? Não precisa se desculpar, porque essa revolta eu tenho certeza que é compartilhada não só por mim, mas por boa parte, acredito eu, que a maioria da nossa audiência compartilha da mesma opinião que você. É revoltante hoje em dia, ainda a gente vê esses números assustadores de mulheres agredidas, de mulheres mortas, de homens que se sentem donos, proprietários da mulher, como se elas fossem o objeto ao bel prazer desse homem, à disposição no momento que ela quer. E a partir do momento que essa mulher diz não, que ela pede a separação, que ela pensa em seguir o caminho dela, um descontrolado, um homem sem controle, sem moral, sem caráter, parte para cima de uma mulher com socos, chutes, pontapés, tentando esganar, ou seja, tentando cometer um feminicídio. E depois disso, ter a petulância, cara de pau, de dizer que perdeu o controle por causa da bebida. Não. Emocionalmente, psicologicamente, um homem que faz isso não tem capacidade de estar em um relacionamento.